Olá, chicas e chicas! Hoje eu vou levar vocês para conhecerem um sítio arqueológico chamado Tarawasi, aqui em Minotão. Mas para chegar aqui, lá em Cusco você pega um táxi e vai até a rua Arcopata. O carro custa 13 sonhos. Tchau, tchau! Tarawasi está no idioma queixua, que significa a casa do arbusto. O arbusto se chama tara. O lugar possui terraços agrícolas, templos, altares, tudo em pedra, com técnicas tipicamente encaicas. Agora eu quero mostrar para vocês o requintado trabalho feito em pedra. Eles não utilizavam nenhum tipo de argamassa. Essas pedras foram encaixadas como se fosse um enorme quebra-cabeças. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa construção é da época de um dos governantes mais importantes do Império Unica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essas janelas são parte importante na decoração do lugar. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí abouti o Cécuritão, em pedra, o? Tá? Por hoje terminamos o nosso passeio aqui por Tarawasi, um lugar de paisagens e histórias únicas. Agora eu vou levar vocês até o povoado de Limatambo. Vem comigo! Escolhi esse caminho para ir até Limatambo porque é um caminho mais tranquilo. Aqui tem várias roças, mas se você quiser você pode ir pela rodovia também. Inclusive aqui nós temos plantação de abacate. Todas essas são árvores de abacate que vão crescer e nos dar gostosíssimos abacates. Aqui a gente sai do caminho. Eu mostrei para vocês e agora descemos aqui pela rodovia até Limatambo. Aqui vocês podem ver que alguém tentou desconfir o personagem com barba. E ali em cima está escrito Amakeya, que significa não seja ocioso, preguiçoso. Aqui descendo para Limatambo tem uma piscina e ela é pública. Se você quiser é só vir aí e tomar banho. Depois de uma caminhada a gente merece um bom almoço. Essa é a igreja de Limatambo. Ela é muito bonita, bem conservada, tem várias flores. Tão florida quanto a praça. Tão florida quanto a praça. Então esse é o nosso passeio aqui por Tarawás e Limatambo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei. Compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.